Bem, estamos de volta com o argumento e agora prontos para conversar com o consultor financeiro, escritor, autor de best-seller, Gustavo Cerbassi. Ele esteve em Belém para um seminário na semana passada. Nós aproveitamos essa deixa, fomos até o Crowne Plaza e fizemos essa gravação, porque é extremamente importante. No momento que nós estamos vivendo, então, de dita crise, as pessoas estão olhando mais para a administração financeira. E o consultor vai trazer algumas dicas para nós. Gustavo, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado. Prazer é meu, Mauro. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com o seu público boas reflexões. Que bom. Com tantos livros, livros que já viravam filme, com grandes bilheterias, livros que já venderam mais de um milhão de exemplares, como é que começou? Qual é a sua trajetória em torno das finanças? Olha, Mauro, não foi um caminho planejado para me tornar um escritor, para me tornar referência na minha área. Na verdade, eu comecei minha carreira de consultor financeiro, trabalhando para pequenas e médias empresas, comecei a lecionar sobre esse assunto em instituições de ensino. Só que como o assunto finanças é um assunto um pouco palatável, não tem aquele glamour, aquela paixão de vendas, de marketing... A gente não gosta de ouvir muito, né? É a burocracia, é a organização, poucas, 20% das pessoas levam jeito para essa organização, para a disciplina. Então, como é um assunto da cozinha, dos negócios, da cozinha, das famílias, que os outros não veem se tem ou se não tem problema, muitos deixam em segundo plano. E como eu era um professor primeiro jovem, segundo, minha preocupação era com a didática, não com o conteúdo. Eu lecionava para turmas de marketing, turmas de tecnologia, secretários, advogados. Então, eu tinha que primeiro usar uma linguagem que fosse adequada para esse público não financeiro. Segundo, eu tinha que vencer uma barreira natural da minha carreira, que como professor jovem, eu pegava as aulas às sextas-feiras à noite, sábados à tarde, depois de feriado. Então, era aquela pior aula possível. Então, o que eu usava como argumento para cativar meus alunos era adotar pílulas de finanças pessoais, de orientações para o bolso de cada aluno, dando aula de contabilidade, não em cima do balanço... E aí, fazendo um nick para a empresa. Então, a aula não era dada em cima do balanço da empresa, mas em cima da declaração de imposto de renda da pessoa, para que ela entendesse o lance da contabilidade e como que aquilo funcionava nas empresas. E os alunos, com o tempo, começaram a fazer abaixo-assinados para ter mais aula específica sobre educação financeira pessoal e começaram a pedir apostilas mais organizadas. E foi de uma apostila que nasceu o meu primeiro livro, O Dinheiro Segredo de Quem Tem... Um editor deve ter visto, viu que os alunos estavam de olho, né? Então, um dos meus alunos era editor, dono da editora agente, editora que me lançou e ficou durante seis meses me convencendo a traduzir aquela apostila para um livro. Foi o livro que me deu mais trabalho porque foi o primeiro. Os livros que vieram depois, como a minha intenção não era palestrar sobre o assunto, dar consultoria sobre esse assunto no começo, o que eu fazia era manter um canal de comunicação com os meus leitores, um site que existe até hoje, o maisdinheiro.com.br. E quando vinha alguma dúvida, algum comentário, eu respondia dando uma dica do que faltava para aquele aluno colocar em prática o que eu recomendava. E começou a acumular tanto e-mail, tanta mensagem, tanta dica, que aí vieram nascendo os outros. Foi de onde nasceu o Casais Inteligentes e Inquecem Juntos, o segundo livro, que eu não tenho nem vergonha de dizer, ele não foi um livro criado, ele foi um livro organizado... Até porque você passou por uma experiência de conversar com casais, de receber casais como clientes. Exato. Você dava consultoria para os casais, recém-casados, casais quebrados... Tinha de tudo, porque as minhas primeiras consultorias foram não remuneradas, consultoria de professor para aluno em intervalo de sala de aula. E quem faz MBA, os alunos de pós-graduação, são pessoas que estão em uma fase de transformação na vida, alguns se casando, e começaram a vir convites do tipo, professor, você não ajudaria o meu vizinho, o meu amigo? Foi quando eu comecei a cobrar pela consultoria, organizei um escritório de consultoria, e lá em 2008 para 2009, esse escritório chegou num auge, atendendo seis, sete casais por dia. Mas também foi um auge na minha carreira literária, em que atingi um sucesso muito grande, três livros na lista dos mais vendidos, e aí o convite para palestrar, para circular o Brasil falando sobre o assunto, fez com que eu refletisse sobre atender, talvez, 14 pessoas num dia, sete casais, ou atender mil pessoas no mesmo dia, dando palestra em uma região que não tinha esse conteúdo, um lugar mais remoto do Brasil. Então, eu deixei de lado a carreira de consultor para atender a uma demanda de um público de massa, foi um desafio grande, mas que valeu a pena. Então, hoje você é escritor, você está nas mídias sociais, e na mídia de um modo geral. Você está atingindo a todos de uma vez só. Exato, meu trabalho. Continuo escrevendo os livros, faço meus artigos, e hoje estou no mundo digital também. Eu imagino a demanda em função da crise que nós estamos passando. Infelizmente. Infelizmente. A maioria não verdadeiramente quebrada, mas com medo de quebrar. O medo me parece que é mais forte do que a realidade. Sim. Não é verdade? Talvez até aqui na região norte, porque em regiões mais industrializadas, em regiões que dependem mais de serviços, tipicamente a região sudeste, as grandes cidades do sudeste, esse sofrimento é maior. Então, a região norte, que se fortaleceu por indústrias mais de base, que se fortaleceu por negócios mais tradicionais, então, grandes grupos varejistas, grandes grupos educacionais, o impacto da crise é menor. Porque a economia da região norte, ela gira principalmente em torno de necessidades básicas, enquanto que algumas grandes cidades do sudeste dependem, ou de exportação, dependendo de exportação... Quando uma indústria para, é logo 2 mil, 3 mil pessoas... Exatamente. O impacto, às vezes, alimenta uma cidade. E aí, impacta todos os stakeholders, né? Isso. Os vizinhos, os amigos, são todos impactados. Se aquele cara foi demitido, o próximo pode ser eu. Sem dúvida. Então, o medo é o principal problema no momento. Sim. E o medo, ele é fortalecido pela desinformação. Exato. Não é isso? Exatamente. Bem, e o que você sugere? Em primeiro lugar, você alguma vez, pessoalmente, já quebrou no que você imagina a finança saudável? Você já teve essa experiência? Já, já. Na verdade, quebrar não foi uma experiência que eu tive, mas eu costumo dizer... Ficar numa situação difícil, ter que parar para equacionar a questão. Sim, sim. Porque quando a gente está... É importante ter essa experiência, você não acha? É sensacional, porque toda a crise nos traz uma oportunidade de parar, refletir e entender o porquê erramos. Eu, desenvolvendo toda a linha de frente de educação financeira, tem iniciativas que nunca existiram no meu mercado, que o mercado é jovem, que vamos tentar cursos, vamos tentar franquias, vamos tentar alguns projetos que não deram certo. No fundo, uma frase que não é minha, mas que eu uso recuentemente, é que ou eu acerto ou eu aprendo. Eu acho que não tem erro. Tem situações que a gente experimenta que se não dá certo, eu tenho que tentar colher o máximo possível dessas situações para que na próxima situação eu construa de maneira mais positiva. Então, o que nós vivemos hoje no Brasil é uma crise, sim, é uma crise em que negócios estão vendendo menos, em que a renda caiu, em que tem muitos desempregados, mas que o empresário tem que entender que, assim como o consumidor está mudando o comportamento, existe uma oportunidade de atender esse novo comportamento que até então pouca gente atendia. Assim como o meu concorrente está quebrando, fechando as portas, ele está deixando espaço para eu ocupar. Então, se nesse momento eu não tenho capital, não tenho uma estratégia pronta para ocupar esse espaço, para mudar meu rumo, a minha maneira de atender o cliente, talvez seja o momento de parar, tirar um tempinho para refletir, discutir com os meus parceiros, discutir com a minha equipe, talvez discutir com os meus concorrentes também, uma discussão de mercado, da associação da qual eu faço parte, para entender quais são os rumos desse consumidor. E por que o consumidor vai gastar menos no Brasil nos próximos anos, com certeza. Bem, o brasileiro tem uma vocação empreendedora incrível. Sem dúvida. E num momento como esse, de alto índice de desemprego, 11 milhões de pessoas desempregadas, vem, parte logo aquela ideia de montar o seu próprio negócio. Aí não tem muita informação. Ele também já parte com medo. Nós vamos a um breve intervalo e na volta eu quero que você dê orientação para essas pessoas que estão de olho nisso. Ok? Eu volto já. Estou de volta com o argumento e a nossa conversa com o Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e autor de vários livros, inclusive alguns best-seller. Gustavo, eu lhe pedia no bloco anterior que você desse orientação para esse pessoal que está chegando agora no mercado empreendedor, ou que está querendo montar seu próprio negócio, porque não tem emprego. Foi demitido aqui ou ali e não sabe como começar. Ter um capital seria muito fácil, mas a grande maioria não tem. Não tem. Tem uma ideia, tem uma vontade, tem uma necessidade, que me parece que também o empreendedorismo brasileiro é puxado mais pela necessidade do que pela vontade. Sem dúvida. Sem dúvida. Então o quadro está o ideal para empreender no momento, mas a maioria não sabe, Gustavo. Então, o momento é ideal para empreender. Muitos me perguntam, mas com essa crise vou empreender como? Não. A crise que traz a transformação de mercado é que traz ou que pede que novos negócios surjam para atender essas mudanças. O grande problema da crise é que muitos estão começando o seu pequeno negócio, que pode ser uma franquia, pode ser um negócio de marca própria, pode ser uma experiência, talvez um comércio digital. Muitos estão empreendendo com pouco conhecimento ou com zero experiência. Nós temos que levar em consideração que todos que começaram a sua carreira profissional como trabalhador, não importa a área, médico, dentista, advogado, começou com 15 anos de experiência e conhecimento. Desde crianças nós fomos educados para nos prepararmos para uma carreira de trabalho. O empreendedor que se vê desempregado ou aposentado e está empreendendo por necessidade, ele tem que ter a consciência que, primeiro, essa insegurança, esse medo faz parte do negócio. Nunca estaremos 100% prontos. É o risco necessário. É o risco. Então, nós vamos sempre avançar em algo desconhecido. Agora, é importante também tentar tirar um atraso dessa falta de conhecimento ou falta de preparo empreendedor. O ideal mesmo seria que todo trabalhador com planos de empreender, digamos que eu queira trabalhar até os 60 anos e depois empreender por mais 30 anos. Eu deveria me preparar para uns 10, 12 anos desenhando, planejando o meu projeto empreendedor para, com algumas tentativas teóricas, não ter que testar na prática, no empirismo. Hoje, quem começa um negócio tem que correr atrás de cursos de empreendedorismo, pensar em desenvolver um plano de negócios. A maioria dos empreendedores não sabe sequer o que é isso. Então, existe a figura do Sebrae, por exemplo, para orientar com aqueles cursos mais rápidos. O Empretec, por exemplo, o curso de uma semana que muda uma chavinha no empreendedor ensinando a fazer o mapeamento do negócio é muito importante. Mas é fundamental que todo empreendedor entenda que se não há dinheiro do seu bolso, há sim dinheiro disponível no mercado. Investidores estão interessados em investir nessa crise. Para que eles investam, é preciso haver uma comunicação em que aquela pessoa bem intencionada, aquela pessoa que é boa nas suas ideias, não só seja boa, mas convença o investidor que ela é boa com os argumentos corretos. Então, tem que ter uma linguagem financeira adequada para mostrar a sua projeção de resultados, uma visão clara que ela pesquisou o mercado, que ela não está avançando no escuro. Se não pesquisou, tem que ir atrás disso. Então, quando você tem uma comunicação adequada entre a sua ideia e o seu projeto, essa comunicação vai captar recursos. Mesmo nos bancos e cooperativas, se consegue dinheiro. O empreendedor que não consegue dinheiro é porque ele tem uma boa ideia e não conseguiu convencer que essa boa ideia vai virar prática. E não tem uma boa comunicação. Exatamente. Não soube comunicar a ideia dele. Exatamente. Porque, sem dúvida alguma, num cenário que as indústrias, principalmente, estão fechando as portas no Brasil, ou que elas estão se transformando, o desempregado tem que empreender. E aí, das várias formas de empreendimento, desde as vendas diretas para o catálogo, até as mais complexas, que eu criar minha marca própria, existe toda uma gama de possibilidades que estão esperando, não só pessoas com vontade, mas pessoas que estejam minimamente capacitadas para colocar aquilo em casa. Vamos lá com dicas práticas. Casal quebrado. Primeira providência. Primeira providência. Não existe uma ou outra providência. Tipo, vamos reduzir as contas. Não funciona. Quem está quebrado é porque adotou uma série de medidas ruins. Então, reduzir gastos é importante, mas buscar fontes complementares de renda também é importante. Dá para fazer hora extra, dá para fazer um bico, dá para vender algumas coisas. O ideal para quem está quebrado, quer sair das dívidas, é não só reduzir custo, como aumentar a renda também. Reduzir o seu padrão de vida. Quando eu falo de reduzir o padrão de vida, se você tem um carro de 40 mil reais, venda e compre um de 30. Supondo que a pessoa precisa do carro. Se mora numa casa de 400 mil reais, que venda ou que deixe de alugar e mude para uma mais barata. Por quê? Mesmo que seja uma fase transitória, digamos, um ano de mudança de vida, a partir do momento que eu me mudo para uma moradia mais simples, existe todo um efeito cascata que acompanha essa mudança. É o corte do cafezinho, né? É a história do corte do cafezinho. O cafezinho acaba vindo indiretamente. Porque se eu, vamos supor que eu moro em um bairro um pouco mais nobre e no processo de mudança eu me mudo para um bairro mais, um degrau abaixo daquele que eu vivo. Provavelmente a padaria perto da minha casa é mais barata, o supermercado é mais barato, o combustível do posto é mais barato, Isso não é muito fácil, descer um degrau. O apartamento é fácil, é trabalhoso. É trabalhoso. Você acha fácil, nós, o ego do brasileiro descer um degrau numa hora dessa? Nós somos movidos muito... O grande problema... Pelo que os outros veem. Mauro, mas que bela roupa você tem, que carro é esse? O status nos move. Nós temos que ser menos ter e mais ser. Porque a partir do momento que eu entendo que uma casa mais simples, talvez seja uma casa que eu não admire tanto estar nela no fim de semana, mas que me permita viajar, ter uma experiência cultural melhor, desfrutar com o meu filho, uma vida mais equilibrada, é uma vida mais sustentável. Então o que nos falta talvez seja essa humildade de dar um passo atrás, mas sabendo que com isso eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Porque gastando menos com meus gastos fixos, vai sobrar mais dinheiro para as experiências que eu quero ter. Eu quero voltar a viajar, eu quero voltar a experimentar o mundo. E isso em qualquer nível de renda o brasileiro pode ter. É um degrau abaixo daquilo que ele pode comprar. Fez as contas, pode comprar um carro de, digamos, 100 mil reais, compre um de 90. Posso comprar só um de 30? Aqui eu compro um de 25. Nisso eu não estou deixando de ter aquilo que eu quero, mas estou deixando espaço para as experiências, para os imprevistos, para os ajustes no orçamento, e eu vou sofrer menos daqui para frente. Gustavo, todos os casais se acham inteligentes. Você conhece algum casal burro? É difícil. Como é que eles podem enriquecer juntos? Casais inteligentes enriquecem juntos? Acho que a palavra mais importante desse título, casais inteligentes, é justamente inteligentes, que não tem a ver com o QI, com capacidade de... É uma inteligência financeira. É o autoconhecimento. Um casal, quanto mais um conhece o outro, mais eles vão acertar as escolhas financeiras. Porque nos casais existem dois tipos de erros muito comuns, que vão resultar ou na falta de dinheiro ou no fim do relacionamento. Um erro é quando o casal só fala de família. Nosso filho, nosso futuro, nossa aposentadoria, nossa segurança, e nunca se fala do eu. Eu gosto de viajar, você gosta de visitar a família, eu gosto de renovar o guarda-roupa, outro gosta de ir à igreja. Quando o eu é esquecido, essa família vai até estar bem financeiramente por um tempo, mas as pessoas vão se sentir anuladas. Isso tende a estragar a relação no futuro. O outro erro é quando o casal só fala do eu. Casal moderninho, cada um cuida do seu dinheiro, cada um tem seu happy hour, cada um tem suas manias. Nunca esse casal consegue falar sobre nosso futuro, nosso filho, nosso amanhã. O ideal é que numa relação a dois se discutam os interesses dos três. O que eu quero, o que você quer e o que nós queremos, e vamos dar as mãos para construir tudo isso juntos. É assim que a relação financeira funciona bem, com transparência e com uma conversa mais aberta. Você atribuiu aqui o sucesso desse livro, da venda desse livro, que continua perene e que se transformou num filme, numa trilogia com grande bilheteria. Atingiu na mosca? A intenção não foi atingir na mosca. Eu confesso que eu até lancei com uma certa timidez, porque eu entendia que eu era especialista em dinheiro, não em casais. Mas ele foi um livro escrito com uma dose comportamental muito grande. Eu acho que o motivo de ter feito sucesso... Mas a sua ideia de chegar à conversa árida das finanças empresariais pelo bolso das pessoas, que dói mais, que está mais próximo, foi extremamente inteligente. Então você atingiu justamente a questão financeira por um ponto fraco, que é as finanças de um casal. O que era o título original do livro, Finanças para Casais, está bem discreto aqui na capa. É o enriquecer, que é o que todo mundo quer, é o fazer juntos, que é o que muito casal sente falta. Foi quando eu me coloquei como um árbitro das vontades de cada um e colocando que você não tem culpa, nem ele ou ela tem culpa. A culpa talvez seja a falta de conversa das vontades de cada um. Isso resultou num livro interessante. Tanto que a proposta aqui não é cortar gastos e fazer poupança. A proposta é gastar mais com que faça bem para ambos. Mesmo que a vida fique um pouquinho mais simples no começo, mas a motivação que nasce disso, o bem-estar, faz com que a pessoa trabalhe melhor. Saber gastar. Saber gastar para construir riqueza. Bem, mercado financeiro, a gente fica lendo, ouvindo falar, os juros astronômicos de cartão de crédito, de financiamento, fica todo mundo com receio, com o pé atrás. Que financiamento eu posso tirar? Ou fiquei sabendo a diferença de financiamento para empréstimo? Se eu vou tirar um empréstimo, se eu vou fazer um financiamento, se eu vou comprar e pagar com cartão de crédito ou não, não vale a pena? Eu fico com receio porque é um bombardeio violento. Sem dúvida. Juros estratosféricos. É complicado. Quanto mais altos os juros, mais eu vou evitar as dívidas e vou privilegiar os investimentos. Significa que nenhum negócio hoje nasce com zero dívida. Então, até o empreendedor fica com o pé atrás porque a renda fixa, o CDI, títulos públicos, está pagando muito bem para quem deixa o dinheiro no banco. Mas é importante entender que nesse cenário existem oportunidades interessantes. Se eu pesquisar as diferentes formas de crédito que eu tenho para começar um negócio, por exemplo, eu vou ver uma diferença muito grande entre os produtos convenientes de empréstimo e os produtos complicados e burocráticos de financiamento. E que vale muito a pena eu arregaçar as mangas e cumprir aquela burocracia para atender as necessidades de ter um financiamento que me custe 1,5% ou 2% ao mês para evitar um custo de capital de giro, empréstimo, que me custe 10% ao mês. Então, nisso, o momento é o momento de trabalhar e negociar adequadamente o crédito. É o momento de se avaliar os diferentes mercados porque, por mais que a bolsa esteja barata, os imóveis tenham barateado no Brasil, a renda fixa está muito generosa. Então, a estratégia adequada de investimento para o Brasil hoje é ter dinheiro na mão. Poucos investimentos são tão bons no Brasil hoje quanto comprar à vista. Então, o que eu tenho que fazer? Estar com o meu dinheiro bem aplicado, com segurança e quando eu vejo oportunidade de expandir a minha atividade empresarial comprando uma máquina, eu vou barganhar porque o meu fornecedor está com dificuldade de vender. Quando eu quero comprar um carro para a minha família, a mesma coisa, a concessionária está com dificuldade para vender. Então, nada hoje remunera tão bem a pessoa física brasileira quanto ter dinheiro na mão. E à medida que nós vamos avançando para o fim do ano, mais intenso vai ficando esse efeito porque as cotas têm que ser fechadas, as metas têm que ser batidas. Então, eu recomendaria deixar o dinheiro com segurança e garimpar, trabalhar, conversar muito sobre a oportunidade. Saber gastar. Porque a oportunidade está aí, ela não falta, tem que saber gastar mesmo. Gustavo, muito obrigado por essa entrevista, boa sorte na sua atuação como escritor, como roteirista, como palestrante. Sinceramente, foi muito interessante ouvir a sua palestra e ter essa oportunidade de mostrar para o meu telespectador. Obrigado. Obrigado, amor. Uma honra estar com você aqui. Só fazer um convite para o telespectador. Conteúdo online é um conteúdo gratuito. Você sabe muito bem, você promove. Se inscrevam no meu site, gustavocerbase.com.br, para receber conteúdo gratuito mesmo. Ali não vem do serviço, não vem do curso, é apenas educação continuada para que essa reflexão desse nosso papo continue daqui para frente. Obrigado. Bem, obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau. Argumento, oferecimento, Formosa, Big Ben, Unama, Porto Dias e MB Group.